Iniciei a pesquisa sobre religiosidade popular antes mesmo de criarmos o canal Cultura Popular Brasileira. Em toda cidade que visitava, já procurava as pessoas mais idosas para recolher lendas, superstições e rezas. A ideia era publicar um livro que identificasse nos dias de hoje e perpetuasse esse universo. Quando começamos a divulgar as rezas coletadas, principalmente no interior da Bahia, tivemos a grata surpresa de novos rezadores se apresentarem para divulgar seus saberes, o que nos foi muito gratificante. Com a apliação do alcance da audiência do canal, recebemos numerosos pedidos de publicar um livro sobre rezas que contivesse também benditos, incelências e agregasse todo esse material coletado há tantos anos. O problema é que publicar um livro físico é muito caro e, como nunca tivemos ajuda para tal empreitada, salvo algumas exceções, só nos restou publicá-lo em formato de e-book e está lá no site da Amazon. No livro que batizamos, Com dois te butaram, com três eu te tiro, um estudo sobre religiosidade popular, suas rezas, benditos e excelências, está grande parte do material coletado, tanto em entrevistas como em livros e outras publicações. Conseguimos reunir mais de trezentas rezas, além de benditos e excelências, contando a história das suas origens que remontam às primeiras culturas da humanidade. Então, estamos aqui saudando uma dívida que tínhamos com nossos espectadores, interessados em conhecer mais a fundo a história da religiosidade popular. O livro finalmente está pronto. Como nosso canal não tem patrocinadores, os recursos obtidos com a vendagem do livro serão usados para a manutenção do cultura popular brasileira.